Fala galera ligado no Tática Didática, me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos falar de apostas esportivas na Bet10. Vamos falar aqui de Sul-Americana e Libertadores. Quem vai ganhar esses confrontos? Será que vai ser empate? Será que vai ter derrota de certos times? Vai ter vitória? Nós vamos dar certos palpites aqui para você ganhar uma graninha extra aí com futebol. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal aqui do Tática Didática e também seja membro. Você terá uma série de benefícios aqui descritos na descrição do vídeo aqui embaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa análise de palpites logo depois da vinheta. Roda aí! Então, vamos começar aqui com a Libertadores. Nós temos aqui Atlético Paranaense e Palmeiras, um dos jogos mais aguardados aí, se não mais aguardado, claro, né? Temos também o Vélez e Flamengo, um jogo também muito interessante nessa rodada aí. Na semifinal da Libertadores, temos também na Sul-Americana, jogos também muito bons. Mas Atlético Paranaense e Palmeiras, com fã de dois times brasileiros aí, muito bacana para você acompanhar, né? Então, o Atlético Paranaense é um time muito cascudo, né? Tudo bem que está oscilando nesses últimos quatro jogos aí do... Nesses últimos jogos aí do Brasileirão, não tem jogado aquilo que pode, né? Empatou com a América Mineira, empatou com o Ceará, não tem jogado bem em certas partidas. A gente sabe que dividir-se em duas competições não tem sido muito bom para o Atlético, mas ele vem completo. E a gente sabe também que o último confronto entre Atlético Paranaense e Palmeiras foi 2x0 para o Atlético lá no Allianz Parque. É um time que tem jogadores de velocidade que pode explorar muito bem essa defesa do Palmeiras. E o Palmeiras é um time, claro, que tem jogadores muito talentosos e jogadores muito decisivos. Com o espírito decisivo, não é à toa que é o bicampeão da Libertadores. Mas nós temos que levar em consideração que está faltando dois jogadores aí muito importantes para o sistema de saída de bola e criação do Palmeiras. Que é o Danilo e o Gustavo Scarpa. Estão suspensos para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, na minha ocasião, eu vou apostar no empate. Empate com gols, certo? Ambos os times marcam. Eu vou apostar aqui, ambos os times marcam e empate. Porque, de fato, esses dois times, o Atlético Paranaense em casa sempre é muito, muito movido pela torcida. E ele é muito adaptado ao gramado onde ele joga e tudo mais. Tudo bem que o Palmeiras também joga no gramado sintético, mas ele também é muito empurrado pela torcida no estádio onde ele joga. Ele é muito adaptado ao estádio onde ele joga e ao ambiente. Então, o Atlético Paranaense é um time que, na arena da Baixada, sempre é muito forte e muito difícil de se vencer. E o Palmeiras também é um time muito cascudo, especialmente na Libertadores. Um time muito difícil de se vencer também. Na Libertadores é um time muito difícil. Então, eu apostaria no empate. E, como você sabe, esses times, nesses jogos difíceis, sempre deixa-se para decidir no segundo jogo. O Palmeiras e o Atlético Paranaense, na Recopa também, foi assim. No primeiro jogo foi 2x2, se não falha a memória da Recopa. Foi 2x2 e o Atlético Paranaense saiu na frente e o Palmeiras empatou. O Atlético foi 2x1 e o Palmeiras conseguiu um empate também. Mas ali também tinha o Gustavo Scarpa, eu acho. Tinha jogadores diferentes ali que fizeram a diferença. Vamos ver como é que será o jogo. O futebol é imprevisível. Pois é, e se a gente for marcar aqui, né, empate com gols, né, você pode marcar aqui também. Pode ser interessante. Isso aqui é um palpite, claro, né, você pode pensar dessa forma. Questão aqui dos gols da partida. Eu apostaria no empate com gols, né. E, né, quem sabe o que você pode pensar aqui. Eu pensaria dessa forma, né. Total exato de gols. Eu apostaria aqui, quem sabe, num 2x2. Eu apostaria no 2x2, certo, que é um confronto que, um placar que está sendo bem repetido, né, mas os jogadores aí estão tendo bem familiaridade com esse placar. E jogadores que podem marcar, de repente, que você pode colocar aqui com um marcar, jogadores que podem marcar nesse confronto, você pode colocar aqui, por exemplo, o Rony, jogador que marca bastante nesse confronto também, né, inclusive a lei do ex, né, você sabe que tem esse detalhe também, né. Claro, claro, marcar o primeiro gol, né, mas marca o último gol, marca gols, né, pode ser jogador também que marca gols em qualquer momento, né. Vitor Roque também é muito bom também pra você colocar aqui, pode marcar gols. Vitor Bueno também é muito bom, também é um jogador que gosta de marcar gols nesse confronto, marcou na ida, né, então tem jogadores aí muito interessantes também pra você colocar que pode marcar gols nesse confronto, né. Dudu, também é muito bom. Então tem jogadores aí muito interessantes aí que você pode colocar pra marcar gols nesse confronto. Então vamos aqui agora para Vélez e Flamengo. Vélez e Flamengo, você tem que levar em consideração que esse jogo, o Vélez é um time que tem prioridade no ataque. São jogadores que apostam muito no setor ofensivo, né. O Flamengo também é um time mais ofensivo do que defensivo, né. Tem jogadores que são mais destaques no setor ofensivo, né. Embora tenha melhorado também o seu setor defensivo. Mas eu apostaria, se você fosse levar em consideração, esse confronto já teve inclusive na Libertadores passada, né. Foi 3x2 pro Flamengo, foi 3x2 pro Flamengo. Foi 3x2 pro Flamengo e o Flamengo mora lá na Argentina. E no Maracanã eu não tô lembrado quanto foi, mas o Flamengo também venceu, eu acho. O Flamengo teve uma companhia muito boa também na fase de grupos. Mas eu apostaria num jogo onde os dois times marcam. Eu apostaria onde os dois times marcam, certo. Porque o Vélez é um time também muito forte no setor ofensivo. Eliminou seus adversários dessa forma. Apostando muito no ataque, né. Um time que tem um ataque muito forte. E jogadores no setor ofensivo muito decisivos, né. Tem jogadores como o Thiago Almada, você tem o Jaysson, você tem o... Você tinha também o... Não sei se o Lucas Prato ainda tá lá. Mas enfim, não é um time... É um time de jogadores aí que ainda vai ser desmontado aí nessa Libertadores. Porque é uma grande revelação, eu diria, né. Desses times aí gringos, né. É um time de revelação aí também porque tem jogadores aí interessantes. O Thiago Almada, inclusive, é um jogador que eu vejo futuro pra ele, inclusive na Europa. Inclusive pra seleção argentina, né. Escalando de olho aí. Né. Então o que acontece? Eu prevejo vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo, mas o Vélez marca. O Vélez marca. Então fora vence, casa marca. Fora vence, casa marca. Certo? Eu apostaria aqui. Certo? Eu apostaria aqui exatamente pra você aí... Você pensar. Então eu apostaria aqui fora. Apostaria aqui que ambos os times marcam. E que fora vence, casa marca. Tá bom? Dessa forma eu penso que seria interessante pra... Pra que você consiga atingir seus objetivos. E de jogadores... Ah, você tem vários jogadores que podem ser decisivos aí também. O Pedro. É muito bom jogador pra fazer esse tipo de gol. A Rascaeta fez um golaço contra o Vélez a última vez. Ele pode fazer... Ninguém deu vida que ele possa fazer de novo, né? É um jogador excelente. O Prato, como eu tava lembrando que ele tava aqui, né? O Prato realmente tá aqui no Vélez. O Jansson, que também que é esse aqui. É Jansson. Jansson. Eu tava lembrando que ele tava aqui. É um bom jogador também pra você escalar também. Caso ele possa fazer o gol. Ele fez gol no Flamengo também, sem clara de memória. Então, são jogadores interessantes pra você... Você colocar o Walter Borro. Jogador que foi do Defensa e Justiça. Também tem um Gabigol. Né? Mas, claro. Isso é a qualquer momento. Eu também gostaria de ver... É... Quem sabe o... O Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha também poderia ser uma boa... Pra você apostar aí. Porque ele é um jogador que tá ganhando confiança. Com o passar das partidas. E a gente sabe o quanto ele é decisivo. Especialmente na Libertadores. Que ele é um jogador que tem... Tem ganhado boa... Boa confiança pra esse tipo de competição. Né? Ele foi decisivo pro Grêmio. Pode ser também pro Flamengo. Né? Então, vamos aqui agora pra Sul-Americana. Com Independiente Del Valle e Melgar. Bom... Esse confronto aqui é o menos conhecido. Vamos dizer assim. Né? A gente sabe disso. Né? Na novidade. Né? A gente sabe que... São os times menos... Menos conhecidos. Opa. Desculpa. Então... Tanto que a gente tá vendo que não tinha nem os jogadores aqui. Né? Sem cotações. Mas assim... É... Eu apostaria, claro... Na vitória do... Do Del Valle. Del Valle seria... É o time que veio da Libertadores. E é o time que tem essa... 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 É... Tem essa... Esse ataque mais... Mais forte. Né? O Melgar tem um centroavante muito bom, que é o Cuesta. Inclusive, incomodou muito a defesa do Internacional. E fez muito... Fez muito... Né? Teve umas finalizações perigosas. Que quase culminaram no 1x0. Pra eliminar o time do Inter. Mas eu acho que... O Del Valle vai vencer esse jogo aí. Por um placar mínimo. Né? Então eu apostaria que... Que... Esse jogo vai ser... Casa vence, fora não marca. Seria o que eu espero aqui. Porque o Melgar é um time que marca bem. É um time que marca bem e tudo mais. O Del Valle é um time que... Que ataca bem. É um time que ataca bem. E lembrando que esses dois times aqui... Eles são acostumados a jogar na altitude, né? São acostumados a jogar bem na altitude. Né? Tanto o Del Valle como o Melgar. O... O Del Valle... É... Tem uma altitude, acho que um pouco maior, né? Tem... Um pouco assim, né? Porque a altitude um pouco assim já faz... Já faz toda a diferença. Mas... São times que... Que jogam com altitude. E isso... Com certeza vai influenciar no... No ritmo dos jogadores. É... Mas eu acho que o Del Valle faz o gol aqui. Ambos os times marcam. Eu marcaria que não. Né? E casa... Eu colocaria aqui o... Aqui o Del Valle. Né? O Del Valle é um time... Que tem mais jogadores assim... De... De qualidade do que o... Do que o... Do que o Melgar. O Melgar... O Melgar é um time que... Que tem... Que tem... É... Teve uma boa estratégia. Tem um bom goleiro. Inclusive foi decisivo nos pênaltis contra o... Contra o... Contra o Internacional. Mas ele ganhou na base da estratégia defensiva diante do Inter, né? No psicológico também, né? Tem que convir... Tem que convir isso, né? O Inter... Ali... É... Deixou escapar porque realmente... O Melgar não conseguiu... O Inter não conseguiu... É... Fazer o gol. Muitas vezes por falta de capricho na finalização. Né? Foi complicado para o time colorado. Né? Então de fato eu apostaria dessa forma. Vou colocar aqui. O último confronto é Atlético-Goianiense e São Paulo. Né? Vamos ver aqui. Certo. O Atlético-Goianiense é um time que está vivendo um momento dramático no Brasileirão. E o São Paulo está ali no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. São dois times brasileiros também. Um dos confrontos também mais interessantes. Mas o... Nesse confronto eu apostaria numa vitória do Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense vivia uma situação muito parecida com a do Ceará. Né? O Ceará inclusive poderia ter tido mais sorte contra o São Paulo na minha visão. Sem... Sem clubismo. Mas na verdade o que aconteceu foi que os pênaltis ali... O Ceará é um time totalmente horrível em pênaltis. Né? E o São Paulo foi muito feliz ali nas cobranças. E com o goleiro que tem o Felipe Alves ali. Muito bom também pegador de pênaltis. Inclusive o Rogério Senna conhece ele muito bem. E... Mas o São Paulo tem todos os méritos também por essa... Por essa classificação. Eu apostaria na vitória do Atlético-Goianiense, mas por um motivo. Certo? Por quê? Porque o Atlético-Goianiense é um time que tem essa... Tem... Às vezes as equipes não conseguem jogar bem uma competição, mas conseguem jogar bem outra. Às vezes os jogadores se sentem motivados para jogar uma certa competição. Jogam bem uma competição e não jogam bem a outra. Ah, poderiam estar focados na outra. Poderiam. Eu concordo que deveria ser isso. Mas às vezes os jogadores querem mais... Querem estar mais... Ficam mais motivados para esse tipo de competição e tudo mais. E conseguem lidar melhor com esse tipo de jogo. O próprio Ceará, por exemplo, ele não conseguia jogar bem na Sul-Americana. Ou melhor, no Campeonato Brasileiro. E conseguia jogar bem na Sul-Americana. Inclusive fez a melhor campanha. O Atlético-Goianiense também era a mesma coisa. Ele lutou todo o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Mas fazia uma Sul-Americana simplesmente esplêndida. Ele passou num grupo que tinha LDU e Defensa e Justiça. São times muito fortes. Então, assim, é complicado. E o elenco do Atlético-Goianiense eu não acho tão bom assim. Mas é um time encorpado. Tudo bem que demitiu o técnico e tudo mais. Os jogadores podem querer mostrar serviço com isso. Um time que está passando por uma mudança. É mais um motivo para isso. Certo? Mas eu acho que os dois times marcam. Certo? Esse é o confronto mais difícil de você tirar alguma coisa. Por causa da demissão do Jorginho. Eu acho que é difícil você ter esse detalhe. Mas, assim, você quer só um palpite. Você pode apostar da forma que você preferir. Eu apostaria em uma vitória do Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense vence aqui. Né? Casa. Ambos os times marcam? Sim. Certo? E aqui você colocaria casa vence fora marca. Certo? Você colocaria dessa forma. Então, pessoal. Esses foram os palpites da VET 10. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço aqui para você deixar o seu like. E se inscrever no canal do Tática Didática. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.